Música Bem senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas E todos vocês que estão aqui acompanhando Momento Boteco O melhor programa esportivo das Web Rádios do Brasil, viu, viu Bandeirada Que legal Que você continua acompanhando em todas as nossas redes sociais É sério, o pessoal que acompanhou o Boteco Eu falava muito sua voz no meio do programa do nada Porque ela falou sim, tá Porque estamos naquele jeito, então nós estamos acabando Pelo último programa do ano Que você acompanha, claro, no nosso Facebook Facebook.com.br Bandeirada Tem o nosso Twitter, que é o arroba PGN Bandeirada Tem o Instagram, o arroba Programa Bandeirada Tem o nosso canal no YouTube também O youtube.com.br Bandeirada Tem o... você que acompanha pelos agregadores de conteúdo Os RSS Nunca usei essa bagaça Mas quem usa, usa o Is.com.br E é esse ponto de barra RSS Bandeirada Que também está disponível no Spotify, Deezer, Apple Music e Google Podcast É só procurar Programa Bandeirada Tá lá E também, claro, no... No site da Rádio Show do Esporte E na Rádio Esportes Net No site de cada uma das revissoras Ou também pelo celular dessas revissoras Que você acompanha usando o aplicativo de Rádio Net Que você tem Tanto pra Android quanto pra iPhone E é só isso mesmo Porque... Ele não gosta de iPhone de jeito nenhum Não, não, pois é iPhone... Meu Deus Eu não gosto de iPhone Nunca usei e eu não gostei Aí você sempre conhecei todos Sim Ora, pombas Eu não sou obrigado a gostar de uma coisa que eu vejo e não gosto Coisa Vocês são muito chatos Enfim Esqueci alguma coisa? Acho que não Então... Tem que começar o programa? Só gente agora Tem que começar o programa Chamar o pessoal Chamar o pessoal, produção O microfone não tem como ficar longe Ele é na mesma posição o tempo todo Ele é preso aqui Ele não é que nem aquele outro Que eu tinha que subir Não, ele é uma posição só Animal O outro aqui O Rodrigo aqui tá rindo igual o... Sei lá, cara Qual que... Cara, eu... Eu nem vou falar nada Não vou nem falar nada Vou falar você que eu tô com preguiça Vamos lá Salve, Eric Salve todos os ouvintes Eric Von Draxler Você vai me tomar a licença Porque hoje, pela primeira vez O meu destaque inicial vai ser em formato de música Ah, lá vem Vamos lá, produção Solta o play aí É isso, meu destaque Eu não entendi a referência Daqui a pouco eu explico Não se preocupe Ah, meu Deus do céu Ainda tem essas... Ainda tem que ficar na expectativa Vai Do que que você... Isso não é legal pra uma pessoa que tem ansiedade, né? Ah, meu Deus do céu Vamos lá, então Carlos Martins, você está entre nós Interrogação Sim, estou, Eric Boa noite Boa noite, Rodrigo Boa noite a todos que nos ouvem E acabou a temporada que surgiu como um limão azedo E o pessoal da FIA conseguiu fazer FIA Barra Liberty Até que uma bela laranjada Quer dizer, uma bela limonada É, só que no último capítulo esqueceram do açúcar Bem assim, né? É o que tem pra hoje, né, filho? Ou exageraram Ou exageraram no açúcar Porque deu um sono Aos que se interessam, né? Em estatísticas Eu apaguei entre as voltas 4 e 17 Eu mencionei isso na Super Live Deixa eu confirmar essa informação Mas acho que foi isso mesmo Eu apaguei Eu apaguei entre as voltas 4 e 17 Não perdeu nada Eu sei Perdeu só os mecânicos da... Mas vamos, daqui a pouco a gente fala no assunto Não, beleza, claro E claro, né Já tem até vídeo lá no Facebook lá Já a Anai cantando Thunderstroke do ICDC Que foi muito mais interessante a corrida Mas eu tô mentindo? Não sei Produção, eu estou mentindo Eu falei alguma em verdade? Eu falei alguma em verdade? Não, cara Aquela... Olha, eu ia falar umas bobagem aqui Mas como o pessoal falou Tá com medo de falar, hein? Ah, meu filho É isso aí Vamos lá E pior que assim E pior que a gente não vai te falar Se for o que eu tô pensando A gente não vai te falar de Roman 1 agora Vamos deixar aqui pra depois Vamos deixar aqui pra depois Porque se for o que botar aqui Acho que tem coisa mais legal Pra gente falar O rapazinho aí Que tá aí na mesinha de som Aquele botãozinho ali Que tu play Aperta Mas com gosto Em duas Porque tivemos nesse final de semana A Intercontinental Diri Challenge Às nove horas de Cai-A-Lami É... 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 Não Vocês 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 falem Posso dar a largada? Por favor Vou dar a largada então Por quê? Porque o seguinte Nós tivemos Nessa É... Nessa semana O encerramento Da Intercontinental Diri Challenge Né? Que seria É... Um campeonato Pra Gran Turismo Né? Só que Só com as provas longas Pois bem Deixa eu soltar aquela vinheta Aquela que todo mundo gosta Aquela que todo mundo Capricha Cadê? Ahn... Isso Sabe por quê? Porque nós tivemos o Brazuca campeão Augusto Farfus Venceu Às nove horas De Cai-A-Lami E de quebra Levou o título Era um ano Muito complicado Pra ele Ele tinha perdido A vaga Que ele Tava Na No WTCR Ele perdeu a vaga Na Hyundai Não correu Esse ano a temporada Não tava correndo Mais na Ele não tava correndo Mais No DTM Já fazia dois anos E o futuro Tava meio incerto Bom Estava meio certo Eu quero dizer Estava certo Ou tava incerto? Por favor Decida-se Não O futuro Estava incerto Aham Aí ele passou A ficar meio certo Porque ele foi confirmado Pela BMW Pra correr Praticamente Em todas As provas Longas Ele seria O piloto Reserva Oficial Em todas As provas Que precisassem De um terceiro Ou de um quarto Piloto Aham E aí a gente Pode dizer Que ele encerra O ano Da melhor forma Eric Venceu As 24 horas De Daytona Ó Só pelo Edertech Ele venceu As 24 horas De Daytona Foi Terceiro Na Petit Le Mans E terceiro Nas 12 horas De Sebring Já encerrou A primeira parte Com gosto Ok Né Bom Aí ele correu Também pelo EG Foi nono Nas 6 horas De Spa E sexto Nas 24 horas De Le Mans Porque o carro Teve problema Ele teria conseguido Coisa melhor Aí pra completar A cereja Do bolo Ele correu Também As 4 horas De Spa Na Europa Le Mans Series Pela Aston Martin Ele conseguiu Mais um pódio Certo? Pra completar A glória Toda Simplesmente o seguinte Eric Ele ganha As 9 horas De Kaia Lame Já tinha ganho Também Deixa eu pegar Os resultados Das 24 horas Não 24 horas Em Nürburgring Dele Ah tá Eu quero ver O desempenho Nesse ano Dele Porque foi Espetacular O desempenho Geral Dele Que estava Entre os Os principais Pilotos Né Brigando Pela Pela Vitória E chegou Na terceira Posição Em Nürburgring Em Spa Na prova Desse ano Não teve Tanta sorte Acabou Quebrando Logo No início Mas ele Conseguiu A glória Conseguiu A vitória No GT Challenge Termina De forma Gloriosa Termina De forma Excepcional Ele venceu Essa prova Em Cai Alame Ele já tinha Vencido As 8 horas De Indianápolis Né Junto com O Nick Katsberg Mas o que Eric Ele ganhou As principais Provas Esse ano Ganhou tudo Praticamente Sim Momento 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 Inter Inter De Porto É Campeão De tudo Ganho Da Série B Dona Liri Tá procurando Vaga Agora Pra colocar Um Tanto Troféu Na casa Chama o Marceneiro Como diria Osiris Júnior É É um dos Bordões Chama Chama o Marceneiro Aliás Osiris Júnior O novo Locutor Oficial Da Stock Car Pra narrar as corridas Pela internet Tá Legal Legal O que mais Que a gente pode falar Vamos lá Eu queria falar Que o Só que o Frederic Veves O Bortolotti E o Wirtz Terminaram em Segundo Terceiro lugar Pro Metcamp O Patrick Pilei E Mathieu Jamine Nessa corrida Alguns Fafos E o Nick Ketsberg Correram Com Sheldon Vanderlinde Que conhece O circuito Com A palma Da mão Eric Isso é Mora Do lado Também Vizinho Vizinho Como eu chego No circuito De Caralame Cinco Minutos A pé Com Um copo De Café E Remela Nos olhos É Por aí Remela Nos olhos É legal Não E teve Também O O Denis Marshall Martin Leckman E o Milan Donch Fechando Na Silver Décimo Primeiro No Geral Sol Haki André Peraí Eu Não vou Falar Agora Bezu Denru Muito Bom E Dylan Pereira Fechando Décimo Geral E A Classificação A Classificação Final Nós Temos Augusto Fafos Niquetivo Com Cinquenta Pontos Metcamp Patrick Fidet E Mateus Jaminet Com Quarenta Cinco El Bamber E Lohre Vontor Com Trinta E Sete Pontos A Classificação Final É O O Fafos Vencendo Vencendo O GT Challenge É Ótimo Para Mostrar Que Não Existe Vida Feliz Fora Né Das Categorias Principais É Isso Que eu sempre falo Aqui E Tem E Enfim Carlos Tem mais alguma coisa Para você falar? Cara Mesmo Há tempo Num ano Meio Louco Meio Tenso Teve Provas Sensacionais Cara Uma delas As 8 horas De Indianápolis Imagina Se Se Consegue Se Conseguem Colocar Também Ou O WEC Ou Então Weather Tech Prova De Endurance Na Indianápolis Imagina Véi Imagina Ia ser Um Bagulho Muito Interessante Isso aí Ainda vai Estar A restrição Na Austrália Então Não vai Ter a Corrida Começa com as 24 horas De Spa Né Que é junto Com O GT World Challenge Europa 31 de Julho E 1º de Agosto Aí 21 e 22 de Agosto 8 horas De Suzuka De Volta Ao Campeonato 16 e 17 de Outubro Oi Aipi Sim Aí 16 e 17 de Outubro 8 horas De Indianápolis E em Dezembro Sem data definida Ainda As 9 horas De Kayalami São as 5 provas 4 né Teria As 12 horas De Béfers Mais As 4 provas Confirmadas Para 2021 Eric Aí sim Então Então Dando sequência Aqui Ao nosso Ao nosso Programa Né Antes de prosseguir Com o próximo assunto Um parêntese Aqui Tem a ver com o próximo assunto Mas não Não tão diretamente Saiu um anúncio Aqui Nessa semana A EA Anunciou A compra Da Codemasters Pra que tá boiando? O que que tem a ver isso a ver? Estamos falando Da empresa Que faz Os jogos oficiais Da Da Fórmula 1 Tem feito isso Desde 2009 Se não me engano Né E a EA Comprou A Codemasters Que é a empresa Que fazia E O F1 2021 Sendo o caso Na próxima temporada Já deve vir Já com a Já com a marca Da EA Já vem com a marca Da EA Eu sigo firme E forte Pra afirmar Cada vez mais Que o GP3 E o GP4 Serão os melhores Logos de esporte A motor Pra sempre Exatamente Agora vai ser assim Preciso fazer o testop 50 reais DTL Mercenária E ruim pra caralho Pra fazer jogo Vai ser nesse nível Né Se bem que o pessoal Falava muito bem Do 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 F1 Challenge 99 2003 Ou 2 Não lembro agora Bom Vocês estão com Vocês estão com Devidamente prontos Travesseiros Cobertores Sim O suco de maracujá Nem preciso suco de maracujá A própria A própria corrida Já foi Um anticlímax Fórmula 44 Fórmula 1 E aliás Queridos amigos Eu queria Comunicar o seguinte É Eu acho É tipo assim É o tipo da corrida Que eu aguento ver Sabe Porque O visual É bacana O sol se fando O hotel Que acende Que brilha no escuro Mula de cor Tudo cheio de luzinha Né A pista Né O visual bacana Tem até um parquinho Da Ferrari lá atrás Tal Que dizem que é uma porcaria É Eu não sei Eu nunca fui falar É Quem foi Dizem É uma porcaria Que meleta Cara Mas Cara Não sei sacanagem A gente tem O grande prêmio De Abu Dhabi Desde 2009 Não é isso? Isso 2009 Eu conto Nos dedos Quantas corridas Lá foram Não teve nenhuma Não teve Nenhuma corrida Boa lá Esse ano Foi diferente Teve sim 2010 Pergunta Para o Ons Justamente Ah mas a corrida Em si Foi uma porcaria 2012 Foi mais legal Com a vitória Do Raikkonen O pior é que Ele não tem Onde comemorar Né Pois é Ah é O Pode É O Camilo Que tem lá É Mate Curo Guarana Dolly Se fosse Dolly Estava mais gostoso Pois é Mas é aquela Tivemos a corrida Claro Foi uma corrida Surpreendente Para os padrões De vencer 2020 Primeiro que A Mercedes Não fez pole Então já sabe Que o negócio Já é diferente Segundo que O Hamilton Não largou Na primeira fila Pois é Tudo bem Ele está Ele está Convalescendo Ainda Não estava 100% Para Para disputar A corrida Mas Correu de orgulho Com orgulho ferido Não tinha necessidade Crítica Ah o Hamilton Merece os elogios Merece Mas merece crítica também Não tinha necessidade Nenhuma dele correr Essa corrida É Mas era aquela parada Ele precisava Tentar ajudar A segurar O O O O Do 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 sapato Não Que Verstappen Segurar o Ímpeto Do Verstappen E alguém Conseguiu Segurar o Ímpeto Do Verstappen Nesse fim De semana Ele fez O que Quis Nesse fim De semana Não E tipo Ele ia Fazer o Grand Chele Ia Na última volta O Richard Tirou dele Eric A musiquinha Que eu pus No início Pra quem Teve infância E acompanhou Muitos desenhos Do Popeye Com certeza Vai lembrar Desse desenho Que é o Clássico Riot in Rhythm Que teve Duas versões Uma em 36 A outra Em 57 Eu acho Você acha As duas No Youtube E é um desenho Onde o Popeye Tenta dormir E os sobrinhos Querem tocar música Querem se divertir Ai E essa música É a que toca Na segunda versão Do desenho Quando o Popeye Tá tentando dormir Até a orelhinha Faz o O dedinho Assim né No efeito Por isso que toca E aquela clássica Dos sobrinhos Do Popeye Dormindo e roncando Porque a corrida Deu sono Porque a corrida Foi uma porcaria Eu reluto muito Em falar Que corridas São ruins Porque a gente Sempre tem que analisar Até contexto histórico Ah nos anos 80 Era legal Era classe A O quarto pra baixo Tomando volta Era lindo Só que não Tá gente Vamos ter foco Era lindo Porque brasileiro Ganhava Né Menos Ah anos 70 Era romântico Lindo Um enterro por semana Óbvio Ninguém se divertia Porque ou corria Ou ia pra enterro Anos 60 Só tinha Só tinha dois destinos O piso E o cemitério Exato Era tão bom Correntinha Menos Os pilotos planejavam a vida Só até a próxima corrida Não Não vamos planejar Depois E todo mundo Não vamos pedir autógrafo Do tipo Pode ser seu último autógrafo Falava na cara larga Na cara larga Exatamente Não esqueço da data É E Então não tem essa De Ah era melhor antes Não Sempre teve O fato É que a pista A pista Não o visual Corrida Quando começa a mostrar Muito visual Câmera aérea Por do sol É que a corrida Tá uma porcaria Não foi diferente Esse ano Começa a mostrar muito visual Sabe que a corrida É Um lixo Uma lástima E Bom O problema E aí vão as críticas Muito pesadas Principalmente ao O governo do Emirado A FIA A FON Ao Bernie Ecclisson Que tava envolvido Naquela época Ao Herman Tilke E qualquer infeliz Tivesse envolvido Na construção Desse circuito Porque eles tiveram Do zero Pra construir Uma pista do zero Uma ilha artificial Inteirinha Pra eles A pista poderia Ter umas subidinhas Umas descidinhas Umas curvas de alta Umas curvas mais Embarrigadas Tipo a primeira curva De Austin Que você não tem Traçado definido E cada um faz De um jeito E é classe A isso Sim Entendeu? Você poderia ter Um monte de coisa disso Ficou um circuito Apenas pra Espectadores É o típico circuito Daqueles bacanão Que vão de Iate Lá pro circuito Que não foi Esse ano Lógico Por causa da ausência De público Mas que vão no Iate Não, eu não quero Eu só quero ver A largada Estou aqui no visual A câmera me pega Tomando uma champanhe Fia a champanhe Bem longe Joga no mar a champanhe É Terrível corrida Não teve nada Que se aproveitasse Nada Nada, nada Acho que a única coisa legal Foi a reação do Hamilton Quando o Coulthard disse Que o Hamilton recebeu Homenagem lá em Silverstone Da reta dos box Que era o único trecho Do circuito de Silverstone Que não tinha um nome Definido E A única coisa No circuito de Silverstone Que recebeu como nome Um piloto Daí você vê a importância Foi a única coisa Que prestou Nesse fim de semana Em Abu Dhabi Não teve mais Nada Ah, talvez a festa Da McLaren Pelo título É, porque é um título Mercedes em primeiro Red Bull em segunda Ferrari ficou uma draga McLaren em terceira É título Ferrari em sexto No campeonato Sexto no campeonato Se fosse a pontuação Para os construtores Voltaria o 11 e o 12 No carro Né Saudosistas piram Nesse momento Eric A gente fez A uns 15 Se suicidarem Nesse instante Aliás Eu tô Aliás Eu tô Enquanto isso Estamos a zero dias Sem deixar o menino Do cemitério do Morumbi Descansar O nosso recorde é de Zero dias Qual foi a preta Agora que eu entendi Não tô sabendo 11 e 12 Se fosse Sexto A Ferrari Como se fosse O modelo antigo 11 e 12 É sério mesmo Não É forçada de barra Carlos Por favor Não, peraí Mas Ferrari Com 11 e 12 Até vai Eu tenho aí uma Aqui inclusive Do Jorge Sim, sim Mas é 11 e 12 Se entendeu Você pescou Eu preferia Eu preferia Não ter pescado Fizemos mais 47 pessoas Se suicidarem Passa o telefone Do CVV Pra esse povo É Esqueci É 188 Sei lá Eu esqueci 181 Não Não Não, 81 É disse que denúncia Ah, pode ser também Serve Ah, cara Aliás Eu quero me morrer Aliás Os momentos mais emocionantes Dessa corrida Diria que foram As despedidas De Sebastian Vettel E Carlos Sainz No rádio, né A do O Vettel foi sensacional A do Vettel Foi um soco no estômago A do Vettel Foi um soco no estômago A do Carlos A do Sainz Foi mais tipo Foi mais tipo Como é que fala? Uma zoeira mesmo, né? Ah, o Sainz é zoeiro, né? Aprendeu com Aprendeu com Aprendeu com Aprendeu com Aprendeu com Exatamente Aprendeu com o moleque lá Aliás Aliás O Carlos É pra continuar zoando Vai ser isso Vai ser só zoeira O Hamilton Sozinho Foi campeão Conseguiu ser campeão Dos construtores Rapaz Sério O Hamilton tem O Hamilton fechou o ano Com 347 pontos A Red Bull Tem 319 Queridos ouvintes A X44 Vai pra Fórmula 1 Em breve Exatamente Resumindo Pra quem é de exatas É Hamilton maior que Red Bull Exatamente O Hamilton sozinho Ele sozinho Fez 347 pontos A Red Bull Fez 319 A Milton te dá asas Exatamente Aliás Resumindo Hamilton é igual Red Bull Mais 28 Sim Numa equação Sim Sabe o que isso significa Eric Nada Exatamente 28 é 28 Significa E o pior que significa Significa que As equipes conseguiram ser Tão incompetentes Esse ano Que Eu não me lembro Eu não me lembro Produção Quando foi a última vez Que um piloto Sozinho Fez mais pontos Que a equipe Que ficou em segundo Nos construtores Enquanto o Carlos fala Eu vou procurar Eu acho que são os idos De Schumacher da vida Deixa eu procurar Eu diria Vai falando aí Carlos Vai Eu vou conversando aí Vocês que eu vou procurar Outra cena triste Do Do fim de semana O O Tcheco chorando Por ter Ter quebrado o motor Essa foi pesada Realmente Foi Não Não só ele Como os mecânicos Eric Oi Vamos lá Vou pegar alguns anos aqui 2004 O Schumacher Fez 148 Pontos A segunda Colocada nos construtores Foi a BAR E fez 119 Então o Schumacher Foi Maior que a BAR Uhum Vamos procurar Agora Um outro Ano que teve Um certo domínio 88 Eu sei que foi também Não, não Tô falando dos recentes Aham Ahn Não, 2010 Não 2011 Que foi o passeio Ahn Não O Vettel Perderia pra McLaren Mas ganharia da Ferrari O Vettel sozinho Ganharia da Ferrari Naquele ano A Ferrari teve a lonça e massa Oh Ahn 2013 Por incrível Por incrível Por incrível Por incrível Parível O Vettel Teve a mesma Quantidade de pontos De 2011 Ele ganharia da Mercedes Mercedes Que naquela época Ainda tava em ascensão Rosberg Hamilton Primeiro ano do Hamilton Lá Sim Hamilton entrou em 2014? Não Entrou em 2013 Ganhando corrida na Hungria Inclusive Ah tá E fazendo bastante pódios Ah Era um prenúncio do que viria Ahn 2015 Foi outro ano que o Hamilton dominou Mas não Ahn 381 pontos Não Ele perderia pra Ferrari 2002 teve 2002 Schumacher 144 Sim, sim 2012 Erick 2002 é covardia Schumacher chegou todas no pódio É Nem o Hamilton conseguiu isso em nenhum ano Mas então Resumindo Gente Foi o que eu falei Foi dos idos schumacherianos Sim Mas o último foi em 2013 Sebastião Vettel Mais pontos Ah Ah, o último Sim O último Quer dizer O último agora foi o Hamilton O penúltimo foi o Vettel Em 2013 Acho que ele tinha sido O Vettel Não Tô vendo várias aqui 96 O Rio O Rio O Rio fez mais pontos Que a Ferrari Mas não era muito difícil Naquela época Alguém fazer mais pontos Que a Ferrari Na Ferrari só quebrava O Rio e o Villeneuve Né Sim Os dois Ó 2018 foi um passeio Do Hamilton Mas ele conseguiu Ficar atrás Ele só ficaria em quarto No campeonato Caraca É Coisa não é tão fácil Assim não É É isso aí Queridos Ouvir De 2013 Último ano Que um piloto Chegaria em Seria campeão De construtores Sozinho É Ele sozinho Seria campeão De construtores Que insano Mano Insano Exatamente Agora E George Russell No momento Volta pra Abóbora Até que ele fez Uma corrida honesta Fez Sim Mas imagina Ele assim Tipo Cara Eu tava com Um canhão Eu tava com Uma bela carruagem Agora eu voltei Pra Abóbora Ô Pessoas É o seguinte Tá muito Claro Já Pro ano Que vem Que a Haas Vai ser A Ferrari B Oficial Sim É Oficiosa Né Que a gente chama Não pode Mas tem um monte De gente Saindo da Haas E indo pra Ou saindo da Ferrari Indo pra Haas E já assumiram Que em 2022 Vai ser Produzida Ela em Floriano Sim É Não Duvidam Porque existem Fontes Extra oficiais Corre a boca Pequena Que a Williams Vai ser Equipe B Da Mercedes Agora rapidinho Falando de Haas Mazepin Exclamação Mazepin Interrogação Ô Mazepin Ponto e vírgula Fora Ô Mazepin Ticlim 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 É É a única Explicação Pra ouvir Fio Ele vai ficar Por causa dos milhões São 50 milhões Que papai Tá levando Pra ele A Fórmula 1 Se vende Por dinheiro Tudo na vida Tem um preço Seja ele Quanto for Quem tá envolvido Na Fórmula 1 É disposto A pagar Bonito Fez a Mercedes Que vetou Ele Nos testes Pra novatos Que é novatos Modo de dizer Né Novatos E desocupados É Que colocaram O De Vries E o E o Não Não é por causa disso É por causa do Buemi É do Buemi Na Toro Rosso Do Alonso Do 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 Kubits Até o Kubits Foi fazer teste O piloto de teste Era o Sete Câmaras Só que Sete Câmaras Pra Dragon O substituto imediato É o Buemi Ainda O piloto vai ser O Tsunoda O Daniel Kivet Entregou o ouro Nessa corrida O piloto vai ser O Tsunoda O contrato já tá assinado Segundo o Daniel Kivet Vamos ver se ele acertou Ou se ele blefou Será? Quase certo Né Não foi colocado Na Carlin A toa Ah cara Mas é aquela O O O O Curioso é que assim A lista A lista de inscrição Da FIA Que a FIA soltou Agora Nesse final de semana Tinha o Hamilton Na Mercedes Agora não aparece É porque ele não tá Assinado o contrato ainda Não tá confirmado Será? Dizem que não A Mercedes Diz que não Eu assim Eu tô chutando aqui agora Eu acho que ele 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 pega esse ano Pro oitavo título E vai pra casa Cara Se ele não for pra casa Agora Depois de covid Tudo Não duvido Quem imaginava o Rosberg Largando tudo do nada Eu não duvido Eu não duvido do Hamilton Seguir igual Eu não sei também Cara Ele vai tentar pegar Tipo Sem vitória Ah provavelmente Vai querer Sem vitórias Sem vitórias Sem vitórias Ele já diz Ele já diz Ele já diz que quer disputar Uma prova Deitona Na Asca Quem sabe Eu não duvido Essas coisas Aguardar Pessoas Só pra Só pra completar Entrar no lugar Do piloto Que tá na Na Extreme 44 Isso se ele não resolver Também brincar Um pouquinho lá Corre umas 24 horas De Le Mans Você vai ficar Que o Hamilton Não é piloto Profissional Ele é piloto De Fórmula 1 Não sei se ele Daria certo Em outras categorias É tipo Piloto De Nascar Entendeu É piloto De Nascar Não é piloto Nós vamos descobrir Esse ano Se o Jimmy Johnson Vai andar bem na Indy Pra gente chamar de piloto Senão vai ser piloto De Nascar Tem ninguém Da Nascar É igual O Raikkonen Quando o Raikkonen Tentou O WIC Não foi tão bem Piloto De Fórmula 1 Não dá pra Não dá pra definir Que ele correu uma prova só Então tipo E terminou na posição Que largou Sim E capotou Várias vezes também Bom Nada de Você viu que a corrida Foi tão boa Que a gente não falou Da vitória Do 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 Verstappen Ele fez o que quis Ele vai Sobrou Chegou no Chegou no ponto Que a equipe Falou pra ele Ô Verstappen Diminui o ritmo Que o Bottas Não tá vindo não Não Tô afim não Ainda mandou não Vou mandar Aí conclusão Dessa brincadeira toda O Max venceu O Voto de Bottas Segundo No Hamilton Nem falamos Do Pietro Fez também o que dava Pra fazer Diz ele que o motor Deu problema Por isso que ele teve Que ir pro box A terceira vez Senão ele chegaria bem Legal É É o que dá pra fazer Classificação Como a gente já falou Eu vou até Classificação Final Dessa brincadeira Toda Nós temos Nós temos Remington 347 Botas 223 Verstappen 214 Cara E tem outras coisas Pérez fechando Na quarta posição Melhor do resto Sensacional E por que ele correu Duas provas a menos Exatamente Exatamente Albon pelo visto Cavou a cova dele Tem jornalistas Europeus Cravando Sérgio Pérez Na Red Bull E Albon de reserva E o Albon Como piloto reserva Tem gente Cravando Vamos Aguardar Pois é E fechando aqui Os construtores Mercedes 500 273 Hamilton 347 Red Bull 319 McLaren Fechou no terceiro lugar Com 202 pontos A A A A A E aliás Parabéns Para a Racing Point Conseguiu Mesmo com a Renault Questionando A legalidade do carro Né Da Racing Point A Racing Point Você ficou na frente deles Mesmo com 15 pontos a menos Quer dizer O carro é uma bosta E eu tenho Um pênalti Que vai pegar aquela bomba Na próxima Ah O carro evoluiu no fim do ano É Evoluiu Para deleite de Fernando Alonso Exatamente Falando em Fernando Alonso Foi um momento Legal do fim de semana Né É saideira Eu pegava o carro de 2005 Para dar umas voltas Todo mundo parava Para ouvir o ronco Delicioso do V10 Né Aí o pessoal Bota esse motor De Aí a gente vai ter De novo As viúvas De barulho De motor Mais 17 pessoas Querendo jogar De qualquer Ah não Agora já foram Uns 215 Ai meu Deus do céu Olha só Eu não estou a fim De discutir sobre isso agora Vamos encerrar o bloco Que para variar Já estamos Explorando o tempo Então vamos dar Uma pausa Dar uma respirada A gente já volta A gente já volta